Estamos de volta com o programa da Comunidade. Este mês, Sazon vai fazer a alegria da criançada e premiar com um carro elétrico o seu filhote. Para concorrer é fácil. Basta você enviar uma foto criativa com o seu prato predileto, prato do seu filhote predileto, né? Com o tempero Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um super carro elétrico. E tem mais. Toda semana a gente vai premiar com uma cesta com itens Agenomoto para a melhor foto da semana. Então não dorme num ponto não, hein? Manda logo a sua foto porque mês de outubro todo ele é comemorado o dia das crianças. E nesse mês de outubro quem vai ganhar o presente é o seu filhote. Sazon pode variar, pode repetir. E você sabe que a gente sempre traz para você o ganhador da semana. Além da premiação do mês inteiro, que vai ser o super carro elétrico, nós temos a ganhadora da semana que é a Andressa Lira Dias, lá do Coroado. Olha a Andressa aqui, Andressa, arrebentando com o Sazon, esse guisadão de carne, né Andressa? Amanhã vem buscar a tua cesta, viu Andressa? A gente vai estar aqui já com uma cesta show de bola para você que está aí do outro lado. Olha só, gente. A gente mostrou na semana passada, né? Uma série de reportagens, mostramos duas reportagens sobre o perfil dos estupradores. Esse crime que deixa todo mundo tão aterrorizado, deixa todo mundo tão chocado. Até porque os estupradores são pessoas... Até porque os estupradores são pessoas que acabam pegando, atacando aquela pessoa que é mais frágil, aquela pessoa que não consegue se defender. E na maioria das vezes, são crianças. A gente exibe agora a última reportagem dessa série, que trouxe para você tantas informações e principalmente questionando como é que o estuprador pensa, o que ele tem para dizer e como é que todo o Estado tem que reagir com relação ao estuprador. É a terceira matéria da reportagem com Danilo Alves e Gato Júnior na tela para você. Vim numa prisão espiritual, numa prisão a qual eu não tinha discernimento do bem e do mal. O nome mais citado na cadeia é Deus. Já pedi perdão, primeiramente, de Deus. Pedi perdão à minha família. Fiz a cabeça dela e deu. Mas eu estou na mão de Deus. Deus sabe o que está realmente fazendo. O apego religioso é de impressionar. Quem comete o crime acredita no arrependimento. Creio que Deus me perdoou, mas eu estou pagando pelas consequências das minhas atitudes. Muito, muito arrependido, não é fácil. Não é fácil. Mas será possível recuperar um estuprador se não há um perfil específico que possa identificá-lo? A Secretaria de Administração Penitenciária afirma que sim. Dentro do CDP são realizados programas de terapia e ressocialização. Mas, de acordo com eles, a maior dificuldade ainda é o apoio da família. Os estigmas e os conflitos que ele já traz dentro de si é um trabalho que tem que ser feito com muito minucioso acompanhamento mesmo. Antes dele vir para cá, ele já era solto da família. E a família já cria aquele invólucro de, opa, não chega mais perto de mim, eu não quero, você pisou na bola, pode acontecer com meu filho, pode acontecer com minha prima, com minha sobrina. Esse crime sempre aconteceu, mas agora eu não diria que aumentou a quantidade de criminosos, de delinquência. Mas eu digo que diminuiu a impunidade que existia para esse crime. Hoje as pessoas têm coragem de expor esse tipo de crime. Os psicólogos acreditam que esse trabalho é difícil. Na maioria dos casos, o paciente possui um distúrbio de personalidade e é preciso tempo. A questão da psicologia, ela é muito da vontade, né? Você atende, o psicólogo atende, fala um possível número de terapias e o paciente, o cliente, no caso interno, aceita ou não. Dentro da cadeia, o mundo é outro para quem é condenado. Mas quem ainda aguarda o julgamento? Segundo a própria CEAP, a média de presos que não foram julgados, que ficam detidos na cadeia, é de apenas um ano. Isso porque o processo empaca na justiça e os suspeitos acabam respondendo em liberdade. O judiciário não soube divulgar a quantidade de processos tramitando, porque todos correm em segredo de justiça. Em nota, o Tribunal de Justiça disse que realiza mutirões e montou uma parceria com a Câmara dos Vereadores, que disponibilizou servidores administrativos para agilizar os julgamentos. A polícia faz o trabalho para prender os suspeitos e, apesar das dificuldades, a CEAP mantém os presos isolados. Mas quando há liberdade para ele chegar? Será uma segunda chance? Um recomeço? Ou todo o esforço é em vão? Aí eu vendo aqui essa reportagem, eu me pergunto, será que esse arrependimento, ele surge em um momento em que realmente essas pessoas cometeram esses crimes estão no íntimo delas arrependidas, ou se esse arrependimento acontece porque elas estão presas e elas precisam manifestar essa opinião nesse momento em que elas estão presas? É muito difícil, porque só o que está no coração delas, como elas muito bem repetiram aqui, nós também sabemos, só o que está no coração delas é de conhecimento de Deus. Só Deus sabe o que tem no coração de cada um desses presos. Só Deus sabe o que tem e eles é que sabem também. Então eu acho que o estupro é um crime que, dependendo do diagnóstico, dependendo da conversa mantida com o psicólogo, ou com o psicólogo, ou com o médico, ele pode se revelar uma doença. O crime de estupro reiterado pode se revelar, sim, uma doença. E aí, cabe ao Estado, cabe ao atendimento de saúde, cabe aos poderes públicos curar essa doença ou tratá-la. Para que aquele indivíduo que não sabe controlar a lascivia dele, que não sabe controlar essa doença, porque o sexo está na cabeça, o sexo está na mente. Quem controla o corpo é a cabeça da gente. A gente controla quanto tempo a gente pode esperar com fome ou não. Se a gente está aqui, eu estou com fome, eu não vou sair daqui desenfreada e vou comer. Eu tenho que esperar o programa acabar. Não é assim que funciona? A gente faz um programa que começa às 11 horas, às 10h50, acaba 12h40. Eu tomei café em casa e fiz um lanche às 9h e pouco. Se eu estiver com fome agora, eu só vou poder almoçar. Depois o programa acabar, eu não posso sair daqui. Quem que está mandando na minha cabeça? É o meu estômago? Ou é a minha cabeça que está mandando no meu estômago? Então isso a gente precisa conversar muito com os poderes públicos para saber como conduzir todo esse atendimento aos estupradores. Porque a gente não pode se arriscar a botar um estuprador de novo na rua para cometer o mesmo crime, como aconteceu com o bandido da luz vermelha. O bandido da luz vermelha é um exemplo de que não tem como curar isso. Ele ficou 30 anos preso, foi condenado a 100. Ele foi condenado a 100 anos de prisão. Como no nosso ordenamento jurídico não existe prisão perpétua, ele ficou 30 anos preso. Quando ele saiu, ele ficou vivo um mês. Porque do momento em que ele saiu até o dia que ele foi morto, ele tentou molestar de novo as mulheres, foi pego na rua e foi morto no meio da rua. Então a gente traz essa triste realidade para discutir realmente, será que essas expressões aqui de arrependimento são verídicas? Ou será que são expressões de arrependimento porque são pessoas presas e são pessoas que precisam dizer alguma coisa. E dizer que está arrependida é muito mais fácil do que dizer não, não estou arrependida não. Até porque ela vai ser muito mais criminalizada do que já é agora. Então é uma situação de poder público. Infelizmente, apesar dos esforços da Secretaria de Administração Penitenciária, apesar de todo o esforço que a gente vê dos poderes públicos, ainda é muito difícil o nosso sistema prisional recuperar. Porque o nosso sistema prisional existe para dois motivos. Primeiro motivo, para castigar, para punir, porque a gente vive em sociedade e a gente precisa ser punido pelos crimes que a gente comete. Segundo motivo, para recuperar. E se a gente só está punindo, não está recuperando, nós estamos tirando pessoas que cometem crimes da rua e que vão voltar a cometer crimes depois. E isso é um pacto de mediocridade que a gente trava com a sociedade. E não está certo. Me dá o horário, diretor, me dá o horário, são 11 horas e 30 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, olha só, gente, você sabe que a gente está aqui nesse cenário que vai ficar aqui conosco durante toda a semana. Por causa disso, a gente acabou preparando algumas coisas de antemão para você, como, por exemplo, a minha dica. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, sabe que pode ligar, 3307-3951-3307-3952 e participar pelo nosso WhatsApp também, 99153-7959. Enquanto você liga, enquanto você manda a sua foto, manda seu vídeo, eu vou te dar uma daquelas dicas espetaculares que só eu sei dar para você, né? Essa dica show. Fica atento aí, olha a dica. Dê adeus às celulites em até oito semanas com a ajuda do Imecapsilute. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecapsilute. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de cuidar da minha saúde, mas chega uma hora que é inevitável, começa a aparecer algumas celulites, enfim, eu comecei a ficar muito preocupada, parei com a minha rotina. Foi quando eu conheci o Imecapsilute, comecei a tomar as cápsulas e passar o creme e depois de mais ou menos um mês e meio eu comecei a ver resultado. Então eu estou gostando bastante. Viu só? Imecapsilute funciona mesmo. Imecapsilute Epopleto é o único a unir cápsula e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo aquele aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura e eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapsilute? Comprove você também. Imecapsilute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmapem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecapsilute tem a garantia de qualidade Divicon Pharma. E você sabe que a Divicon Pharma trabalha incessantemente para trazer qualidade e resultado. Então, na hora de comprar, não escolha outro produto. Escolha Divicon Pharma. E se o farmacêutico quiser, te engabela e te empurra outro produto, sai correndo, viu? Sai correndo de lá, mas não resista a essa tentação. Olha só, gente, são 11 horas e 32 minutos. E a gente vai conversar agora sobre um assunto que é de extrema importância, principalmente para aquela pessoa que é carente, aquela pessoa que está enquadrada dentro do benefício do Bolsa Família. Eu estou recebendo hoje aqui no nosso estúdio do programa da Comunidade, o Guido Fongalã, que é diretor comercial da Manaus Ambiental. Tudo bom, Guido? Tudo bem. Acertei teu nome? Acertou. Acertei, nome de celebridade, viu? O Guido tem. O Guido é diretor comercial lá da Manaus Ambiental e ele está hoje aqui para tirar algumas dúvidas, nossas inclusive, sobre a tarifa social. A tarifa social, que recentemente teve uma decisão judicial do nosso Poder Judiciário, estabelecendo que todas aquelas pessoas que são cadastradas e recebem o benefício do Bolsa Família, terão que ser enquadradas na tarifa social. E para isso, informações deverão ser prestadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. Não é isso, Guido? Certo, correto. Como é que a Manaus Ambiental vai trabalhar para justamente trazer todo aquele pessoal que está lá cadastrado no Bolsa Família e atribuir a essas pessoas o benefício da tarifa social? Sim, primeiro, nós ainda não fomos notificados sobre essa decisão, mas independente disso, estamos acelerando a reconciliação cadastral a partir da base cadastral da Secretaria Municipal com os cadastros da concessionária. À medida que isso for tendo a identidade, o enriquecimento, o reconhecimento do domicílio e também do cidadão, automaticamente vai providenciar a instalação da tarifa social, que dá uma redução de 50% nessa tarifa até um consumo de 15 metros públicos, que é o que determina o decreto-lei. Isso vem acelerar esse processo que a concessionária já faz há um bom tempo, então essa providência automática de conciliação vai acelerar o nosso cadastramento e atingir mais rapidamente os beneficiários da Bolsa Família. É importante a gente dizer, como o Guido está falando aqui agora, que esse cadastro de conciliar o Bolsa Família com o tarifa social já existia, mas era feito de porta em porta, o que demorava muito tempo. Agora vai funcionar, funcionava desse jeito. Como é que os agentes faziam? Eles iam literalmente lá, batiam na porta e conversavam? Literalmente refaziam o cadastro, porque hoje nós temos ocupações que às vezes estão alugadas ou estão ainda em movimento o cadastro do domicílio e isso não é compatível com o cadastro da concessionária. E também esse mesmo problema vamos ter também com a conciliação do cadastro da Secretaria Municipal. Então por isso a necessidade de visitar porta a porta. Com essa medida eletrônica ou de sincronismo, acelera a providência podendo fazer isso automaticamente. Então a ideia é que isso faça nos próximos dias e acelere mais rapidamente o benefício da tarifa social da água para quem já tem a Bolsa Família. Quem está em casa recebe o Bolsa Família, mas ainda não é beneficiado pela tarifa social. Tem alguma forma de fazer para ajudar a Manaus Ambiental a cadastrá-lo, a se integrar na tarifa social? À medida desse processo automático, você vai ficar tranquilo que vai vir automaticamente. Agora aqueles que porventura não receberam e têm o benefício, seria bom procurar o 0800-092-0195, que é o nosso 0800, ou fale conosco, que é o nosso site de acesso, e-mail, e dar a posição do seu domicílio. Às vezes é algum fato ainda que a gente não conseguiu sincronizar e ele pode regularizar aquilo imediatamente e ter acesso. Então, a partir dessa reconciliação automática, a gente vai ter a providência automática da tarifa social também na água. Então isso é importante orientar o cliente. Caso ele não tenha, ele pode procurar que pode ser algum cadastro ainda dele, do domicílio dele que precisa ser refinado. O que é, você já falou agora aqui no início, que a tarifa social representa aquelas pessoas, é direcionada para aquelas pessoas que consomem até 15 metros cúbicos, ou 15 mil litros de água por mês. Explica para mim direitinho por que existe essa tarifa social. Todo mundo pode se inscrever nessa tarifa social, e principalmente quem não é cadastrado no Bolsa Família, mas se enquadra nos requisitos da tarifa social, pode também se cadastrar? Sim. A tarifa social visa justamente isso, equilibrar essa necessidade de domicílios, que ainda está no processo de regularização, com o pessoal de baixa renda, que tem algum apoio social. Então a tarifa social da água, que é importante, também para o domicílio, é fundamental, ela também tem esse benefício de redução de 50%. E quem está beneficiado pela Bolsa Família, automaticamente terá o benefício também na tarifa de água. Então é importante estar consciente do seu cadastro na concessionária, no cadastro da Bolsa Família, regular o seu consumo, porque esse benefício só vai até quem consome 15 metros cúbicos, que é a quantidade média que a gente observa para os domicílios de Manaus. Então é importante também administrar o consumo, para que ele não fuja desse patamar que você venha a ter uma tarifa acima da tarifa social que representa o consumo até 15 metros cúbicos. Então é importante a nossa orientação, a gente ainda vai continuar com o trabalho itinerante, orientando todas essas famílias, essas regiões carentes que têm o benefício. Nós estaremos orientando, apesar do critério automático que vai ser providenciado, a gente vai continuar com as orientações para que o domicílio tenha a sua administração, o seu consumo dentro do ponto racional. Atualmente nós temos 7 mil, a Manaus Ambiental tem 7.700 pessoas cadastradas no Bolsa Família. Se a gente quer enxergar, antes de imaginar, deixa eu só atualizar, você que está aí do outro lado, está conferindo aí embaixo no seu televisor, um número de telefone que você pode se informar. É o 0800-092-0195 e tem também o SAC 3627-8360 e tem um e-mail também, que é o faleconosco, arroba, manausambiental.com.br. É isso, faleconosco, arroba, manausambiental.com.br. Nós temos atualmente 7.700 famílias cadastradas no Bolsa Família. A Manaus Ambiental tem nesse número. Vocês querem enxergar em que número? Cadastrados no Tarifa Social e que também recebem o Bolsa Família. Lembrando que quem não tem o cadastro do Bolsa Família também pode se cadastrar no Tarifa Social, desde que preenche os requisitos. Eu estou batendo isso, gente, porque muita gente em casa pode não saber que a Tarifa Social é um benefício para aquela pessoa que tem aqueles requisitos, que consuma 15 metros cúbicos ou 15 mil litros d'água e que tem uma família de 3 a 4 pessoas, não é isso, Guido? Exatamente. Então esse é um número em que vocês estão planejando chegar a quanto para atender o pessoal que está enquadrado no Tarifa Social. Bem, a gente, a ideia nossa é expandir massivamente essa utilização. E 7.000, ele representa um trabalho que foi feito em porta e porta e alguns, vamos dizer assim, bairros, né, que tem uma consolidação de ocupação com o programa social, né, como é o Prozamin, o Vemelhor. Então esse número, ele reflete essa ação ainda itinerante, né. Então acreditamos que esse processo automático vai expandir significativamente, porque também vamos atingir áreas que estão densamente povoadas, né, a região norte e leste são grande mercado, assim, propulsor dessa tarifação. Então a gente vai chegar a um número bastante significativo e a intensidade desses próximos meses, né, isso vai mostrar uma revolução desse número, um crescimento significativo. A ordem depende muito desse sincronismo, né, do resultado desse sincronismo que vamos providenciando. Então vai dar uma ordem de grandeza significativa para esse número, mas aí o número exato a gente depende ainda do sincronismo dessas bases cadastrais. A gente já sabe que vai ter direito ao tarifa social quem está cadastrado no Bolsa Família. Quem não está cadastrado no Bolsa Família tem que fazer o quê? Isso. Ele tem que apresentar a documentação do imóvel, né, que está diretamente ligada ao seu cadastro na concessionária, né, se não está a regularizar e se passar por seu nome. Isso é muito comum, né, em algumas regiões da cidade, que ele não regularizou o seu domicílio, ele comprou ou ainda está alugado, ou ele não fez esse tipo de recadastro. Se não fazer isso e comprovar, né, que ele faz parte de algum programa de assistência social, né, que estabelece os critérios, né, de renda mínima, ou seja, que ele faz parte de uma ação social. Feito isso, a gente automaticamente também leva pelo benefício dele ter uma tarifa equalizada para esse segmento da sociedade, que é muito importante. Tem muita gente em casa que está querendo saber também, é, ah, eu tenho o Bolsa Família, eu faço parte de um outro programa social, e se eu me cadastrar no tarifa social, eu posso perder o meu benefício. Pode acontecer isso? E outra pergunta também, que aí você aproveita para responder logo as duas. Primeiro, se pode perder o benefício quem é cadastrado em outro, se pode perder o benefício por se integrar ao tarifa social, e segundo, quem está inadimplente, quem está com o nome negativado, como é que vai funcionar para essas pessoas? Elas, mesmo com o nome negativado, podem se cadastrar na tarifa social, Guilherme? Acho que foi um ponto fundamental que você trouxe para a gente esclarecer. Independente se você está inadimplente, não, você pode e deve se cadastrar na tarifa social. Independente da sua inadimplência, você será cadastrado, né, será beneficiado com essa tarifa de redução de 50%. E não perde nada, não existe, isso é um comentário que se ouve muito, né, quando a gente faz a visita, não há nenhum tipo de restrição a partir do cadastro na tarifa social da água e esgoto. Pelo contrário, você está ratificando o seu benefício, o seu status de benefício social. Então, há esse comentário, isso até prejudica o nosso trabalho, às vezes, no contato, o cliente tem esse tipo de preocupação, mas não. É um recadastro para a concessionária para você ter o benefício da tarifa social. Então, em hipótese alguma, há a perda do benefício originário da Bolsa Família. Se comenta muito isso, mas é bom ficar claro que não há nenhum prejuízo do seu benefício já conquistado. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço, Márcio. Fongalã. Fongalã. Nome difícil, você não sabe como é que está escrito aqui, viu, minha gente? Obrigada, viu, Lino? Eu que agradeço a oportunidade de esclarecimento e estamos aí à disposição de vocês. Parabéns pelo trabalho. Ok, muito obrigada. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, não se esqueça que os números estão aí no seu rodapé, né, para você poder se informar. Então, fica ligado rapidinho aí, ó, os números da Manaus Ambiental, 0800-092-0195, o saque 3627-8360 e o e-mail também faleconosco, arroba manausambiental.com.br. Fique informado para você não ter prejuízo e principalmente ter esse benefício por esse serviço, ok? 11 horas e 43 minutos, a gente vai para o intervalo e ainda nesta edição do programa da Comunidade você vai saber mais uma triste história. Infelizmente, um menino, Gustavo Silva, acabou desaparecendo, foi dragado por um bueiro ontem, no domingo de ontem, por causa da chuva. Ele estava brincando com a chuva, brincando na chuva e acabou sendo tragado por um bueiro e está desaparecido. É esse aí que você está vendo na foto, infelizmente, o Gustavo da Silva Araújo. A gente vai trazer informações para você nesse bloco ainda, nessa edição do programa da Comunidade, ele ainda não foi encontrado, mas ele continua, as buscas continuam. É já já, depois do intervalo.